Oi, tudo bom? Essa semana a gente vai falar de um assunto bem importante, tá bom? Vocês lembram que uns meses atrás a gente entrevistou a Cris Oliveira? Pela descrição era uma garota geminiana que tava atravessando toda a América do Sul? Bom, aconteceram algumas coisas nesses últimos seis meses e a Cris infelizmente teve que parar a cicloviagem dela. Não tá com trampo, não tá com algumas coisas, mas aquela bike de bambu que vocês viram aqui, tipo que a gente mostrou uma foto durante a entrevista, ela decidiu rifar essa bicicleta porque ela não tá podendo viajar no momento. Então, quem puder contribuir e comprar o número dessa rifa vai ajudar muito a Cris. Assistam esse vídeo se vocês puderem, a Cris é uma menina muito da hora, uma mulher muito bacana, com uma puta experiência de cicloviagem. Uma pena que tenha acontecido isso com a cicloviagem dela, mas você pode ajudar muito indo no link que a gente vai deixar aqui nesse vídeo, tá bom? E comprar o númerozinho da rifa dela. É uma bike de bambu maravilhosa, maravilhosa, né Cris? Aquele pneu atravessou muitos mil quilômetros e não furou ainda. Talvez seja você o próximo a furar esse pneu, vamos acompanhar. Mas compra o númerozinho da rifa da Cris aí, vamos ajudar ela a ficar de boas um pouquinho nesse momento aí que tá tão complicado, tá bom? Se você não segue a Cris, eu acho que seria interessante você seguir ela no Instagram, umas ótimas histórias sobre a cicloviagem dela. Se você não viu a nossa entrevista, veja, a Cris é muito engraçada, ela tem muitas coisas pra contar pra gente sobre essa aventura que ela entrou. Então, fica aí. Se você gostou desse vídeo, é só dar uma curtida. Ah, se você gosta dos nossos vídeos, tutoriais e entrevistas, é só se inscrever no nosso canal. Toda sexta-feira a gente sabe um vídeo novo pra vocês.